Segundo a diretora do PROCON de Pato Branco, durante a fiscalização foi constatado que as distribuidoras anteciparam o aumento do valor dos combustíveis. A gente sabe que repassar o aumento para o consumidor sem ter adquirido o produto com um novo preço é uma prática ilegal, mas existe a lei do livre comércio. Então, baseado nisso, a Paranapetro já nos informou desde a semana passada, emitindo uma nota, onde ela nos informa que as distribuidoras já estavam repassando esse aumento desde a semana passada. Então, notificadas as distribuidoras, o que elas alegam? Que é a lei do livre comércio, que teve uma oneração para que elas pudessem repassar esse aumento para os postos. Então, os postos em que a gente já efetuou a fiscalização, nos apresentaram notas, justificaram o aumento que eles repassaram, mas esse aumento, de fato, eles já receberam o produto com aumento. Muitos postos seguraram pequenos aumentos e agora terão que adaptar o valor de acordo com os novos aumentos. Teve postos que recebeu já com aumento e não repassou ainda. Então, é possível que nos próximos dias o impacto ainda seja maior. A equipe de fiscalização continua na rua, eles estão já fazendo fiscalização. Desde ontem, a gente está com a equipe nas ruas fazendo essa fiscalização, em busca de orientação também, para verificar quais os postos, onde que a gente está sendo evidenciado, alguma infração ou não, para a gente estar aconselhando, passando as informações para os consumidores. A advogada explica que o PROCON municipal faz sua parte na fiscalização dos postos. Cabe a outro setor a fiscalização das distribuidoras. Nós até oficiamos as distribuidoras, mas a autuação fica por competência do PROCON estadual ou da cidade em que se encontra a distribuidora, por questões de competência mesmo. E...